Eu preciso de você Mais do que imagina Um momento pra falar E este não quero mais esperar Meu sorriso se apagou Tudo em mim montou Por isso chamo a tua presença Que será minha felicidade Vamos todos cantar! Esqueça o que passou Volte correndo pra casa Todos por ti esperam Com carinho e alegria Esqueça o que passou Volte correndo pra casa Todos por ti esperam Com carinho e alegria O teu lar triste ficou Os teus filhos choraram por ti Os retratos ficaram sem graça Quando você os deixou Nossa casa perdeu a beleza Tudo ficou em desordem Vamos dois Vamos dois reconstruir Vamos dois reconstruir O nosso amor e bem-estar Todos por ti esperam Com carinho e alegria Esqueça o que passou Volte correndo pra casa Volte correndo pra casa Todos por ti esperam Com carinho e alegria Com carinho e alegria Com carinho e alegria Pra nós Eu sou Com carinho e alegria O teu lar triste ficou Os teus filhos choraram por ti Retratos ficaram sem graça Quando você os deixou Nossa casa perdeu a beleza Tudo ficou em desordem Vamos dois reconstruir O nosso amor e bem-estar Esqueça o que passou Volte correndo pra casa Todos por ti esperam Com carinho e alegria Esqueça o que passou Volte correndo pra casa Todos por ti esperam Com carinho e alegria Esqueça o que passou Volte correndo pra casa Todos por ti esperam Com carinho e alegria Esqueça o que passou Volte correndo pra casa Todos por ti esperam Com carinho e alegria E alegria Muito obrigado Até a próxima Muito obrigado